Nesse vídeo, tudo parecia uma brincadeira, mas no final, não era. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O Renato me pegou mano, foi falando, cala a boca, você cala a boca, se controla Mano, me deu uma paça, era só paça Vamos fazer outra gente, eu vou se sentir muito melhor Foi bom, foi bom Léo grudeu a cerveja, ele caiu o copo na mão Derrubou toda minha cerveja, eu vou salvar vocês dois Caralho mano, na moral Eles só quiseram separar Mas quem jogou a bebida Nossa, você tá fedendo a bebida Vocês são bons de luta Eu tinha acabado de abrir ela Eu acho que o Richard é com raiva de você Parecia o Bruno e o cara grandão Gente do céu Mano, que trollagem, eu não me estendi muito Porque senão o povo já vai ficar muito frita Mano Eu vou pegar uma pra você De verdade Que rolê Que rolê Que show Eu não tenho força Eu não tenho força Eu não tenho força Olha o Renan me segurando Segura Segura, segura eu Eu vi assim Vai Renan Vamos pegar esse cara O Mucca se aproveitando a situação O Mucca se aproveitando a situação Deu dois chutes no Richard que eu vi E falou que fui eu O cara saiu ali com uma peixeira Tá, tá Rapaziada, ela brinca Motocerra Ou era brincadeira Tá Ele ia separar com isso ai? Ia separar o braço do meu corpo Isso sim Dane-se O que que é isso? O que que é isso? Eu cheguei até perdendo meu joguinho de me parar Pra você parar Sátia O que é isso Renato? Eu comecei um copo Tem um copo na mão, não sei de quem E ele jogou água em mina Já cai em cima Eu cai em cima do cooler Aí o cooler virou Já virou Na mão do Mucca Pensa o maior filão de Bebida, de comida, de rolé Não, eu vou explicar Eu vou explicar, o pau tava rolando Eu fiquei preocupado Mas falei, vou tomar uma pra relaxar Depois eu interveio Aí eu te interveio Eu olhei pra ele e falei, Rasmussen Não vamos brigar, toma um gole Tem vídeo, ele me deu chute mesmo Deu, deu, deu Deu, 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 deu chute Uma coisa não, você corta o chute Eu acho que ele deu ali Tava não aparecendo o vídeo, né? Eu quero ver esse vídeo original Porque se você me deu um chute Enquanto eu tava caído Cara Ele parecia igual de velho Porque eles são uma gangue Alguém tinha que me defender aqui Uma gangue Foi, Bruno, valeu Foi da hora de mar Ai, mano Sai, pode tá perdendo cerveja É, eu vou lá jogar água Ficou muito réu, ficou muito, mano Eu acho que ele vai me descobrir Acho que deu um tampinho assim Eu acho também, né? Eu acho que ele tava com raiva de mim Aí eu inventei esse vídeo e falei Agora você vai ver o filha da puta Criatura Gente, então é isso, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Deixa muito like Deixa nos comentários aí Se foi a trollagem mais top, mano Da viagem Porque eu acho que foi, mano A viagem foi real, tá ligado? Deixa o like Valeu, falou aí Fui!